Bate na palma da mão Mas já me fiz por merecer Só as mulheres, mas cuidado É tão bom se querer Sem saber como vai terminar Pode a lucidez alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Bate na palma da mão Estarei com o lar Que bonito, que bonito Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vamos dar a mão Tem um samba que eu gosto muito assim Tá o tom, maestro Acho que a saudade já te encontrou Quando a solidão desperta o desamor Sem pra falar de amor Quem sabe cá Depois do demoral Que bonito Que bonito Não venha procurar por mim E se outra vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Já chegou ao fim Não venha procurar o fim Faz um mim menor Faz um mim menor pra mim Tem um samba que particularmente me emociona muito Porque eu era um neguinho que vivia de canela russa Descalço Lá onde eu morava E esse samba mudou a minha vida Vamos dar a mão Aquele neguinho Aquele neguinho que andava Descalço na rua e ao léu Assobiando o Beto O Benchampan Porém preferido o Noel Foi assim se transformando No singelo e o Benestel Aquele neguinho que andava Descalço na rua e ao léu Assobiando o Beto O Benchampan Porém preferido o Noel O Benchampan É assim Não é mesmo? É Cata comigo então No barraco na favela Despertando de sabor Escrevendo a luz de vela Mais uma canção de amor Lá 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 Oba Lá 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 Grande festa Grande festa No barraco do Nego João Bandeiro, Cavaco e Viola Sobre a luz do Lampião Grande festa Grande festa No barraco de Nego João Bandeiro, Cavaco e Viola Sobre a luz do Lampião Que alegria Nega Maria chorava Para o bebê que nascia Aquela gente cantava Mesmo a pouco leite a pouco pão Aquele bebê foi crescendo Vencei na barreira desse monocão Assinado por pandeiro Ronda a mão Cavaquinho, violão Com suave sinfonia Tupiando no patrão Aquele neguinho que andava Descalce na rua e ao léu A tupiou de Betão de Chopin Por exemplo, filho do Noel Foi assim se transformando Num singelo de destrel Aquele neguinho que andava Descalce na rua e ao léu Assupiando o Betão de Chopin Foi assim se transformando Num singelo de destrel É... Vamo lá comigo Ah, vamo lá Chegou lá Pai Fernanda Montenegro Passou pra cá Daí passou o outro Do Caetano pra lá Aí eu fui me escondendo Assim e tal Vamo Mas a primeira vez Que eu vi esse moleque cantar Não posso falar Que era moleque Que eu sou mais velho Sou bem mais velho O Revelação Ia fazer um show Numa casa chamada Via Brasil Via Brasil Você era do Trânsito Livre Você e esse garoto aí Junto com o Tiago aqui Junto com o Tiago Aumenta o microfone do Mumu Por favor Eu já tô já ruim de voz Aumenta a minha voz por favor Senão ninguém vai conseguir Você não tá sozinho Eu também tô baleado Tá também Eu tô zoado E aí esse garoto aqui Bem com a Canela Bem fina Bem mais fina Que hoje Eu acabei de falar agora Canela Ele me desce do palco Assim vai cantando No meio dos outros Assim de mesa em mesa E eles estavam abrindo Show pra gente na época Que a gente também não tá Com muita expressão De sucesso não Tava todo mundo Na mesma região Já era sucesso E eu falei Uma coisa Que muita gente duvidou Esse moleque vai ser Se o nego der uma brechinha Pra ele Ele vai tirar onda E até hoje Eu tô ganhando aposta Por isso Passava de palmas Pro Mumuzinho aí Tá Agora vai cantar Que eu não gosto De ficar falando muito não Obrigado Aumentou a minha voz? Deixa eu ver Aumenta a minha voz Porque eu tô muito roquinho hoje Vamos lá Ah Depois eu vou cantar As minhas músicas Faz um ré pra mim Ré Melhor assim A gente já não se entendia Muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta Cê veio Indiferença em teu olhar Adorei que cê veio Melhor assim Melhor assim Como é que é? Pra que fingir? Deixa eu atrás aí, ó Os teus desejos Já não me procuram mais Se na verdade Pra você eu já não sou Ninguém De coração De coração De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Sonhou Manda embora Antes que a dor Pachoque mais teu coração Antes que eu morra Antes que eu morra E me ajoelhe Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Como é que é? Eu me aguento Eu me aguento Pode crer Como é que é? Como é que é? Vamos esquecer Você Vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que a dor Pachoque mais meu coração Pachoque mais meu coração Pachoque mais meu coração Eu me aguento De paixão E a joelhinho Me implorando Pra crer Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Muito bom É, baixinho, baixinho Eu sempre busquei na minha vida Cantar referências do samba 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 que Que ficou No coração de muita gente E esse samba Foi interpretado Por uma mulher Que eu sou fã Daqui de São Paulo Que eu queria os aplausos Eliana de Lima Foi sem querer Que derramei O dererê O dererê Me machuquei Te feri E não entendi O dererê Como dói a solidão Não, 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 não Cantem! Agora estou A gente está Tanto de você Oh, de você Que eu sou fã Pra poder me ajudar Bonito! A chave dessa vida Está difícil Sem você Oh, sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Alô, Pelé Baixa assim, ó Hoje eu estou Arrependido Do que fiz Com o dererê Veio te pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Com o dererê Estardente De paixão Bati na palma da mão Boa! Agora estou sozinho Eu vou precisar De você Vou de você E você não está por perto Pra poder me ajudar O samba precisa da gente É o samba As casas dessa vida Juntos somos fortes É o samba É E você não está por perto Pra poder me ajudar Agora, baixinho, baixinho Eu vou lembrar uma Do amanhã, do amanhã Eu tentei evitar Que o pior pudesse acontecer A você me encostou na parede Pois bem, vou lhe dizer E eu me venho de repente Eu não perco Sem saída E o teu coração Vai vira Resolvi não mais sofrer Quantas vezes encontrei Seu corpo Contra o perfume Mesmo ardendo de ciúmes Ainda se entreguei A você E mulher como eu Não se deve desencantar Assim Ela roda a baiana Incorpora E depois não quer mais subir Quem vive na corda bamba Aprende a se equilibrar E faz qualquer malandro Na roda de samba Samba Mão na mão Parece mentira Parece bobagem Depois disso tudo Quem sofre sou eu Tô vendo a baiana Ganhando homenagem Fazendo feitiço Pro homem que é meu Será que a baiana É alguma entidade Mulher da entidade Do homem que é meu Será que eu perdi Minha identidade Obrigado E aí, Xande Eu sou teu fã O meu DVD novo tem participação de Xande Pilares Gravamos um samba muito legal do Jonathan Que é o sumbri do Xande Mas eu queria cantar uma música que eu gravei Faz aí pra mim um mim maior Um românticozinho que eu gosto Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim Eu amei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar só Eu sobrevivo Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Eu amo desacreditado Eu amo desacreditado O amor O amor Vamos lá Eu amo desacreditado Me fechar Aí você vem Eu amo desacreditado Eu amo desacreditado Alô, Pelé O amor Quando seca Não dá pra comer Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou nesse risco Se for por você Eu amo desacreditado Outra música Outra música Minha no sol maior Sol maior Fala Na minha cara Não se retraia Eu já me preparei Esperando o pior Então fala Não me compara Com outro cara Eles pensar de uma vez Tá faltando Tá faltando aquele mês Que sobe o calor Que explode o desejo Em nosso corredor Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina Coisa do motor Ou o amor antigo Que te procurou Seja lá o que for Pra mim Diz pra mim O que eu sou Você O teu carinho O teu carinho Eu te amo e não nevo que sou O teu carinho O teu carinho Tão incomodou Tão incomodado Perdendo você Tão incomodado Na batucada aí Eu queria cantar uma música que esse cara gravou Que eu gosto muito, na batucada Eu não sei o tom, mas acho que é isso aqui Eu amei na interpretação do Xande Por isso que no meu show eu sempre canto Veja bem, eu sou mais raposo, tá nessa felicidade Amo essa música Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar é viver, por viver Oh meu bem, por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho e assumir desde os teintos Eu faço tudo o que posso pra não te perder E, D, 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 só que ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa André, Renato Ah, moleque, tô ligado Mais de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Só quem ama Só quem ama Pisa Cuida Só quem ama não usa Ama Não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Bata o cara Bata o cara, bata o cara, bata o cara Aí eu escutei uma música Que já era estourada nos pagodes em São Paulo Aí eu falei Essa música faz tanto sucesso Eu vou pegar essa música Claro Com a autorização do compositor E ele me autorizou E aí eu gravei essa música assim, ó Fala a verdade Você parou na minha A noite inteira me enfrentou Eu percebi Senti maldade Que acertou dia minha Pois se enganou Pois eu não sou só de ficar Quero namoro mais sério O que não tem é mistério Mas que dois o amor não tem Se você for com o meu sonho Mas que um lance romance Eu vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar E te envolver nos meus braços O cavaleiro que entrega uma rosa Pra dama depois do amor Espere o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei O cavaleiro que entrega uma rosa Pra dama depois do amor Espere o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei O cavaleiro que entrega uma rosa Mas que dois o amor não tem Eu vou te dar uma rosa Obrigado, Batacada, boa! Oxent girl! Vamos ver! Fala a verdade Você parou na minha Obrigado! Obrigado! A gente vai fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quem você se inspirou na sua família para querer entrar na música? Para querer navegar nessa coisa de cantar, de compor, que agora você virou compositor também? A gente só descobre quando é compositor, assim no susto. Mas quem foi que, na família, será que foi na família, foi algum vizinho que cantava? Ou tinha algum compositor? Tinha alguém que te inspirou? Na verdade, hoje não mais. Mas antigamente tinha uma questão de preconceito. Porque a galera da antiga, os mais velhos, não deixavam muitos novos estar participando, assim, de roda de samba. A gente chegava para olhar, os caras falavam, ah, sabe aí, você... Comigo também foi assim. Você vai cantar aquele negócio lá. E aí, aquilo me chamava a atenção. Eu olhava como um bicho de sete cabeças. Caramba, por que eu não posso ouvir e cantar? E mexe tanto com o meu coração cantar samba. Só que eu queria ser ator. E aí, num belo dia, eu, descendo a rua, encontrei um grupo de expressão na minha região. E eles falaram assim, o que que houve? Por que você não vai lá mais? Eu falei, não, porque eles não deixam eu tocar um pandeiro. Vamos lá que você vai tocar um pandeiro comigo. Aí eu fui, toquei um pandeiro. E aí eu dei uma canjinha. Posso cantar uma música que eu cantei? Aí eu cantei essa... Eu cantei um pedacinho dessa música. E aí, a galera falou assim, pô, mas não sabia que você cantava? Você canta também? Eu falei, ah, eu gosto de ouvir, gosto de cantar. Aí eu cantei essa música aqui, ó. Faz pra mim um lá menor, por favor. Não, 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 não. É lá menor, não. É lá menor, lá menor, lá menor. Tá recebendo? Lá menor. Tá recebendo? É lá menor. Hã? É de vez em quando, é baixa. Esse amor me venena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor E esse amor me venena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Aguada a fonte, bebida na palma da mão Rosas se abriram, despedalando no chão Quem não viu e quem provou Não viveu, nunca morreu Se a vida é curta, o mundo é pequeno Eu vou vivendo, morrendo de amor Ah, gostoso Veneno Aí eu entrei no chão Ainda bem que eu perguntei E aí, eu cantei esse samba Ele falou assim Rapaz, você tem que ficar aqui com a gente todo domingo Viu? Então foi isso Aí não sai mais Porque naquela época era assim mesmo Tinha uma lei Tinha uma parada Mas agora A maior Daqui a pouco a gente volta Toma uma serva legal Porque o Batucada Boa tá indo pro comercial Muito bom Muito bom Você é de mais Sete Oi, tô te ouvindo Ô amor, obrigado 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 Gordinho Você tá aí Que mestre Gente Tá no intervalo Mas eu queria reverenciar Uma obra-prima do samba Uma pessoa Que é o alicerce De tudo isso que a gente tá cantando aqui É um cara super respeitado E eu Como da nova geração Dando continuidade Aos grandes cantores de samba Eu queria homenagear O nosso mestre percussionista Gordinho Que tá ali Bate palma aí Ê Gordinho Ô que honra, cara Obrigado Xande Que honra, hein Ele vem assim No sapatinho Com a vida Semana passada Ele fez isso Só que ele tava lá Beijo, Gordinho Fazer uma foto aqui E aí E aí E aí Obrigado. 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 Atenção, atenção, 30 segundos. 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 Minha vida mudou. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Quando você quiser, fidelidade eu dou. Não quero ver amor de outra mulher. Fingindo solidão, comprava o meu prazer. Energia, eu quero energia. Energia no batucar a boca. Tchau, tchau, tchau. Minha vida mudou. 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 Mas ensaiar é necessário Mas a gente até ensaia Até a parada doze Exatamente Esqueci a música Por isso que a vez é bom ensaiar Quem esquece Canta você, quando eu lembrar eu canto ela É Tá no dó? E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sento calcedor Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo E a dor Volta pra casa Meu sossego criaça Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente desse mundo Fui feliz cada segundo Mas já dolei de repente Quando a gente perde tudo Quem souber canta comigo aí atrás Aí rapaziada aí ó A mulher canta forte O meu amor é seu O meu amor é seu O meu amor é seu Tira esse mal do meu olhar Tira esse mal do meu olhar Mas outra vez meu sol brilhar Volta de vez por mim Em 1900 e alguma coisa Vai pra trás Vai pra trás Não pode ser ré Em 1900 e alguma coisa Ah vou falar logo 1991 Eu pegava um ônibus lá na rodoviária Novo Rio Soltava aqui no Tietê Pegava o metrô Ia lá pra zona sul Lá no lago do 13 Que o dono da loja Eu conhecia ele Eu deixava comprar fiado Aí eu comprava um monte de LP Do samba daqui de São Paulo E levava pro Rio Pra cantar lá Porque lá eu já sabia tudo Graças a Deus Pode ser mais pra trás Pode ser mais pra trás Aí eu conheci um compositor Chamado Chiquinho dos Santos Esse cara é danado Na época ele tocava lá no Bírus Bar Da mesma forma que eu conheci O meu compadre do Juventude do Pagode Que depois virou Juventude S.A. Eu tenho um disco dele Que o Zeca canta Pretinha não posso dizer Que eu te adoro Graças a Deus Aí eu cantei esse samba aqui Lá no arranco Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu o amor Nem me tocou Nem me tocou Nem me tocou E foi um fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance Esse romance Esse romance Esse romance Eu tenho um que eu aprendi Agora o pagode Mas vou viver E não vai São Paulo é diferente Papai É foda São Paulo é diferente São Paulo é foda Nunca mais vou viver São Paulo é foda São Paulo é foda Com você Eu nunca senti a mão Tinha um que eu cantava assim da mesa Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Respirando a flor Respirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Pra pintar toda a dor Colorir meu viver Grupo sensação Pra não calmar Quero ficar com você Não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Homenagem a São Paulo agora Posso cantar uma, né? Dentro do coração Assim que é legal Ah, eu tenho uma Que eu aprendi Quando eu cheguei em São Paulo Por isso que eu falo Que São Paulo tem uma coisa Diferente Diferente Não São Paulo tem uma coisa Que não tem lugar nenhum É só aqui É só aqui A galera vem aqui Para ouvir samba Em outros lugares A galera sai pra tomar cerveja E não dá valor ao samba E a galera aqui Toma cerveja E dá valor ao samba Pronto Não é à toa Não é à toa Que Reinaldo Vem morar em São Paulo Não é à toa Que Leci Brandão Vem morar em São Paulo São Paulo Vocês É assim mesmo Como é que é? Certo ou distante Como é que é? 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 Chega a sangrar Está do seu lado Está do seu lado Essa música Agora A conta vai chegar A conta vai chegar Mas quero Amor Amor Tensão que não tem fim Amor Tensão que não tem fim Vida de amante 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 Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz Vamos cantar E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha brilhar Milares Quem ama pra valer No amor Se fortalece Não visbo merecer A dor que me destece E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha ver a brilhar Só quero o teu lugar Nas asas dessa ilusão E tanto me fez chorar Dentro do meu ser Arde uma paixão Com saudade Com saudade Com saudade Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E... 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 E não imaginei que o amor Foi se me encarcerar e me fazer sofrer Qual será o preço que paguei Pois no mar de sonho mergulhei E o medo em mim foi de chegar à conclusão E o amor é assim E me entreguei na ilusão De bobeira você Deu uma cada Apostei toda a nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você, minha amada De bobeira você Deu uma cada Apostei toda a nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você, minha amada E uma música dele Do Julinho Que é nesse tom aí É um pouquinho mais lentinha Tic, tic, tic Música do Julinho Uma salva de palmas, Julinho, por favor Uma das maiores vozes Uma das maiores referências aqui de São Paulo Pericles, que eu sou fã E essa música do Julinho Você foi o mais possível de romance Uma louca paixão Que passou como o vento Causando tormento no meu coração Foi uma fúria louca Temporal de desejo Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia Chego até ouvir sua voz Sussurrar e pedir o amor Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo o que aconteceu Te deixa feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor me satisfaz Eu quero ser contigo seu Te deixa feliz como eu Diz pra mim Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo o que aconteceu Te deixa feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor me satisfaz Eu quero ser contigo seu Julinho, parabéns Julinho tem um monte de música Tem um monte de música Chegar de sofrer Chegar de chorar Certeza de sozinho Eu não vou ficar Chegar de sozinho Agora vem cá Agora vai ter que cantar Há tempo você não me liga Nem pra me dizer Como vai você Como vai você Nenhuma carta não manda Parece querer Evitar Na última vez Isso é muito sucesso Você falou pra mim Que a minha mãe Teu coração te adorou Esse é uma escrita Esse é o Pigno Suére Chegar de sofrer E quem é que sofrer Chegar de sofrer E quem é que sofrer Eu vou achar um novo amor Você tenta que sozinho Eu não vou ficar Chega de sofrer, chega de chorar Vou achar um novo amor pra ele se amar Primeira vez que eu ouvi essa música na sua voz Quer dizer, na sua voz e ninguém mais gravou Porque tem as vezes quando a gente grava uma música Ninguém tem coragem de regravar Porque o cantor gravou que a gente não consegue mais regravar Mas essa música eu tenho vontade de cantar E esse cara cantou Eu sou aventureiro e você não merece isso Eu tô comprometido em me amarrar jamais Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Não, não tem outro jeito já que tá ficando sério É, quando não quer dois nunca formam um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Que interpretação é essa nessa música, amor? Teu corpo que é o ninho Eu só voar sozinho Sem metade de nada Sigo por essa estrada, é O destino é quem vai saber depois Se vamos viver só Oh, pra nós dois Oh, pra nós dois Que o bom Deus me conceda amor e paz Quem sabe eu volte um dia ou nunca mais O destino é quem vai saber depois Se vamos viver só Oh, pra nós dois Oh, pra nós dois Que o bom Deus me conceda amor e paz Quem sabe eu volte um dia ou nunca mais Ó, tem mais aí, tá? Se deixar Ha, ha, ha Quer ver? Outra música É lá menor, mas vou cantar em sol menor Porque fica mais bonito Sol menor Outra música que eu vi na voz dele Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Eu sei todas Sabe que a gente não escolhe hora e nem lugar Junta a fome com a vontade de comer Você me olha Esqueci a letra Tem desejo em sua cara Segura a pera Tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca pro rugido não escapulir Se alguém nos pega é sacanagem Queimar o clima nessa viagem O nosso filme não pode cair mais você Mas quando bate a nação a gente fica sem noção Perde a linha sem querer saber Aí é outra dimensão Quanto parer de nós dois E nada fica pra depois Você entrando e sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Você rasgando a minha roupa em passo do jazô Cara na cara Cara na cara Vem na pele Sua pintando Corpo em febre Você entrando e sussurrando Segurando a voz Eu viajando no céu da boca Eu viajando no céu da boca Vou sacanear ele Dá uma ré maior aí Eu já cantei um monte Você não cantou uma minha Quero ver agora Ré maior É Eu Te Te Eu Te Eu Te Te Eu Te Eu Te Tenho Eu Te Eu 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 sei, eu posso desenhar, eu posso desenhar Você, reproduzir, reproduzir com perfeição Seu traço posso detalhar, travados na imaginação Eu tô querendo te provar Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito meu amor Me livra dessa dor É muito bom ouvir esse samba Se eternizando no coração de vocês Aceita, aceita, aceita Aceita o meu amor, receba o meu calor Me livra dessa dor Pro mundo ter mais cor Pro mundo ter mais cor Deixa de lá nascer Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Com a pele no teu olhar Eu sei, eu posso, eu posso desenhar Você, reproduzir com perfeição Seu traço posso detalhar, gravados na imaginação Eu tô querendo te provar Eu tô querendo te provar Eu tô querendo te provar Então aceita aí, aceita aí Aceita aí, ó Aceita o meu amor Bate na palma da mão Me livra dessa dor Que de vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lá nascer Aceita o meu amor Tira nessa dor Querida nessa dor De vez Deixar de lado as cenas André Renato Fez essa música em Felipe Silva Eu não vou falar mais não Que aí vai ficar parecendo Lá no Rio a gente fala Baba-orro Aqui em São Paulo a gente fala Tá parado Aqui é pagar pau Pagar pau Mas não é não Eu acho que a gente que é da música Tem que reconhecer O colega, quando o colega é bom Tem muita gente aí Que fica preocupado em falar bem Do cara que é bom Eu não tô preocupado em falar como o Mu é bom Porque o Mu é bom pra caramba E acabou Porque se eu não tiver um cara bom do meu lado Por isso que o time de futebol tem 11 Se o lateral não for bom O meio campo não ser bom O centroavante não vai fazer gol Então se a gente pensar coletivamente Todo mundo vai ser feliz Afinal de contas Se organizar Todo mundo Todo mundo Deixa eu falar Eu não posso falar Ô Xande Você pode falar Eu não posso Se organizar Todo mundo transa Ó Eu queria falar só uma coisa Que eu não posso esquecer É... Eu participei Há uns 2, 3 meses atrás Do show de famosos No Faustão Quando eu recebi o convite Que eu tinha Eu tinha que homenagear Cantores É... Eu fiquei um pouco Meio preocupado Porque eu só Curtia E tinha muito Conhecimento Dentro Do samba e do pagode Os outros gêneros Eu canto Mas eu tinha que fazer Uma releitura Eu tinha que estudar E aí eu estreei No programa eu estreei com o Pericles Eu fiz o Pericles E logo de cara Eu era o único do samba Que tava levantando a bandeira do samba E aí eu fui muito criticado Porque o rapaz O Boninho falou Que... Você tava na tua zona de conforto Eu tava na minha zona de conforto Eu assisti Que era muito fácil Muito fácil Imitar Olha isso Muito fácil Imitar o Pericles E quando ele falou isso Eu falei Eu vou provar pra ele Que não é fácil Não é fácil Exaltar o samba Só porque A gente passa Cada luta Cada dia Pra homenagear E pra exaltar o samba Eu vou mostrar pra ele Que o samba Merece respeito E aí Eu homenageei Cartola E no final Eu fui o vencedor Homenageando Dona Ivone Lara É isso aí Então O samba Aquele prêmio É pro samba Então o samba Merece respeito Então Eu fiquei muito feliz De poder homenagear As pessoas que eu homenageei Mas no final Eu ia homenagear O Alexandre Pires E Mas o Alexandre Pires Eu já faço Há muito tempo Então faz agora Isso Que é onde? Se tu usa essa cueca Que tu usa Faz agora O Alexandre Pires Vamos fazer Agora Agora Eu sempre Eu faço o Alexandre Pires E por isso Eu resolvi não fazer Pra me desafiar E fazer A Dona Ivone E graças a Deus Eu ganhei Eu lembro que você Você tem memória curta Estávamos juntos Eu, você e Pericrão E você falou Não, eu e você e Pericrão Não A gente estava Não sei onde A gente foi gravar O Raul Gil Isso Raul Gil O que você acha De homenagear Dona Ivone Lara Foi Foi verdade Eu acho do caramba Porque é difícil É difícil E você ganhou Homenageando Dona Ivone Lara Mas graças a Deus A vitória não é minha É do samba Então vou homenagear Alô, Midori Alexandre Alexandre Pires Você quer que eu faça? Quero É Lá, maior Tô fazendo amor Com outra vez Sola Mas meu coração Meu coração Vai ser pra sempre Meu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Tanta solidão Quase me enlouquecer E com toda emoção A verdade é que eu minto Sozinho Eu não ligo Eu não sei te esquecer E depois acabou A ilusão Que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Poder concorrer Já não sei quem é amor E será que eu falei Já não sei quem é amor E será que eu falei Fica dentro do meu bem Sempre na sua parte Abraço, nego Cordinho Só pensando do teu jeito Eu morro de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Tem uma música que eu Obrigado, gente Uma música que eu coloque Quando eu cheguei em São Paulo Eu fui muito bem recebido Com essa música aqui Há muito tempo atrás E o público de São Paulo Nunca mais esqueceu Do meu trabalho Por isso que eu fico muito feliz Essa música aqui, ó Quem sou eu Não sei quem sou Quando estou Sinto o artista De si Esqueço de qualquer problema Onde está O meu juiz Aonde foi parar Perco o sentido É só você Chegar Com essa vontade de te Eu vou filmar Porque a pessoa não acredita Valeu A gente se envolver Deixar você entrar Na minha vida Transcontinental Apontei Meu coração Me atirei Apostei Nessa página De pilares Vem! Meu amor Que balança você Alô Cintinho Olha aí, ó Você que acreditou aí, ó Meu amor Que balança você E balança você Faz a chuva Minha, faz o corpo Temer É um curto Se curta Que perde de mim Esplode no peito Quando eu tô aqui Muito alto Essa voz Te amo É isso aí Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida Mas minha vida Toda a vida Toda a vida foi viver Tem uma música Deixa eu contar uma história aqui rapidinho Eu liguei pra um amigo meu Um compositor daqui de São Paulo Chamado Pezinho E ele falou assim Muzinho Eu tenho uma música Pra você Escuta aí Aí eu escutei a música A música tava toda pronta Toda pronta Aí eu falei Pezinho Eu posso colocar só um negocinho nessa música? Ele falou Eu falei Eu não sou compositor Mas deixa eu colocar só um Ondeiro, ondeiro Ele falou Coloca aí Coloca aí Eu vou ouvir Se você vai passar de ano Aí eu falei Vou te mandar Aí eu coloquei isso aqui Cadê meu nego, ondeiro? Cadê meu nego? Só isso Só foi isso que eu botei na música Cadê meu nego? Cadê meu nego? Aí ele falou Já tá Vambora! Tudo está do mesmo jeito Do jeito que você deixou A flor na mesa de jantar E a nossa foto que empoeirou Tudo está do mesmo jeito Tudo está do jeito Que a gente decorou Detalhes nossos pela casa Já faz um tempão Que a gente não se vê Mas tem um pé que logo passa Viragem desse amor E o nosso governou O seu perfil do travesseiro Na cama o lençol E aquele bebidol Nos veja o maru E a sua lanjeirinho Vocês E a sua lanjeirinho E a sua lanjeirinho E a sua lanjeirinho E a sua lanjeirinho Aí pezinho Olha o nosso sonho Vamos cantar pro pezinho Se assar Obrigado pezinho Nosso fado tanto estou imudeceu E o sol não vendo a gente se esconder Já pedi pra ela já Canta só a minha parte agora Eu só coloquei isso na música Bate na palma da mão Cadê meu nego? Foi um casamento perfeito Cadê meu nego? Cadê meu nego? Só no pagodinho Cadê meu nego? 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 Gravam com o samba. Isso é muito fácil responder. Porque o sambista, primeiro que o sambista aprende, antes dele entrar para o samba, o Pelé problema está aqui, ele vai me dar razão. A gente escuta todo mundo antes de se tornar um sambista. E a gente tem a humildade, além de a gente ter a humildade, a gente tem o orgulho de às vezes chegar um, que Deus tem em bom lugar, um Reginaldo Rossi, e a gente saber cantar uma música dele. Chegar um Erasmo Carlos e a gente saber cantar um Eu tenho tanto a lhe falar, mas com palavras não sei dizer. A gente tem o orgulho de de repente chegar um Zezé de Camargo e a gente cantar um É o amor Eu vou falar sem medo, porque eu sou um cara que eu não tenho medo de falar. Os outros gêneros, eles só sabem cantar o gênero deles. E eles preferem ser reconhecidos do que reconhecer o trabalho do próximo. Então o samba está de parabéns, porque o samba é o único segmento que reconhece o trabalho de todos. E a música popular brasileira, ela é a música popular brasileira. E o samba não tem que ser patrimônio cultural porra nenhuma, não. Tem que ser música popular brasileira. Que é quando a gente sai do Brasil, quando a gente sai do país lá pra fora, eu lembro que eu fui no Japão três vezes. Porra, não fui nenhuma vez. Olha, se eu te contar a história do Japão, vai acabar o programa, o Cidinho vai brigar comigo. O que acontece? Eu fui no Japão três vezes. Então quando você fala que é brasileiro, ele faz o que? Ele toca um pandeiro ou chuta uma bola. O samba é reconhecido no mundo inteiro. Mas infelizmente, tem alguns intelectuais aqui no Brasil que dizem que não gostam de samba. Ele faz uma festa, quem falou isso foi o Neguinho. Ele faz uma festa na casa dele, aí só toca isso, toca aquilo. Depois que os convidados vão embora, ele vai embora e bota o disco do Martim da Vila. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Por quê? Bom, eu não quero polemizar não. Eu só quero falar a verdade. Gente, uma boa resposta. Eu queria um aplauso pra Chante Vilares. Eu tinha essa curiosidade em saber, mas você respondeu a minha pergunta. Não é, rapaz, porque é coisa de cultura. Porque o samba teve uma época que sambista não podia andar com pandeiro nem com cavalo, porque a polícia prendia. Isso virou uma coisa assim... Teve gente que se libertou disso, mas tem gente que ficou com essa coisa entranhada de ficar com vergonha. Tem muita gente que gosta do que a gente faz. Mas às vezes tem medo, porque o avô não gosta. Mentira! O avô do avô não gosta, o avô do avô e assim vai. Todo mundo gosta, mas tem vergonha de dizer que gosta. Mas a gente... A nossa missão é continuar. E eu quero agradecer muito ao Candeia, ao Martim da Vila, ao João da Baiana, que resistiram isso tudo. E a gente pode estar aqui cantando livremente. Nós somos livres pra voar, pra cantar samba, pra fazer o que a gente quiser. Você canta pra caramba. A Transcontinental, muito obrigado pela oportunidade que tá dando aqui através do Batucada Boa. Eu vim aqui substituir Diogo Nogueira. E aí hoje eu tô aqui, amanhã você tá, amanhã o Pericrão tá. Não pode já deixar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo foi feito o samba, e o samba vai deixar. Palma da mão! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo foi feito o samba, e o samba vai deixar. Aí, tá muito engraçado. Mas vamos, Cande, Vila, gente! Aí, eu tô tão à vontade, eu tô muito à vontade. Teve um dia, gente, que eu encontrei com o Cande no aeroporto, em algum lugar. E o Cande é muito tímido, né? Como ele falou, parece que ele é marreto, mas não, ele é muito tímido. E aí, eu gritei, cheguei, falei, Cande! Ele falou assim, ó, ele falou, mozinho, falei, para de bobeira, vem aqui, Cande! Fiquei com uma vergonha, Daná. Ele ficou com uma vergonha. Vem cá, o Gordinho tá aí. Gordinho tá. Gordinho! Porra, por favor, você pode dar uma moral pra gente aqui, já que tá acabando? Não. Pô, aí é... Que honra, hein, Gordinho! É aqui, ó, tá aqui, ó. Olha ele lá. O Gordinho gravou tanto disco que eu fui pra... Muitos, muitos. Vamos cantar, né? Me dá um dom maior aí, que eu vou cantar um samba que o Gordinho gravou. Chegou? Fabinho vai gostar. Fabinho e sua mãe sumiu. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tens dos tempos de outrora. Ele que não foi, se diz. Então diga o que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar. Sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão. Agora faz um papo. Ele também gravou. Ele também gravou essa. Chico preto, barulho do veneno. Adora ser neno e viver de paixão. Só te dele é ser cocas, mentes e bem-sucedido não ama em vão. E o contrário foi o branco Chico. Tão belo, tão rico, dono da razão. Não valeu seu poder financeiro, pois não há dinheiro que compre emoção. Ele quis viajar de sapeiro, mas era jangar na embarcação. Que saiu, mas encalhou. Não chegou a alto mar. Mas o sonho nafragou. Hoje a mulher é difícil, porém. Mas o sonho nafragou. Hoje a mulher é difícil, porém. Ai, como dói. Dói a dor. Dói a dor de amar. Fica com a dor. Sabe que é chorar. Nesse mundo não tem professor. A matéria do amor ensina. Nem tão bom como enquanto, adotou. Hoje a mulher é difícil, porém. Não pense que meu coração é de papel. Também gravou. Também que são meus anteriores. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. O camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Santa Penha Padroeira. Do alto da pedreira. 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 Lá maior. Então, Revelação gravou o disco Que o gordinho tocou surdo O ar que se respira, agora expira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram o nosso apartamento Lá fora a sorte trama, enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista da sacada da varanda Eterna, plena, adormecida sobre as ondas E eu, vizinho de uma estrela, adoro o verde, iluminando O meu ver da azul Foi Deus quem me mandou Quem vem foi Jorge Aragão E o céu desaba em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Brincar de amor Pensar de pôr no frio A porta aberta é possível Brincar de amor Um dia eu saí, pus o pé nessa estrada Também gravou Meu coração foi meu guia Enquanto ensinava, aprendia Todas as famas de amar Vivi de aventura, perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era paixão, não sabia Quando cansei, fui morar Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em cá Bola na mão Se eu te magoei Se eu te magoei Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magoei Ah, perdoa meu amor Mais uma que ele gravou também Aliás, essa música saiu desse disco É dó? Dó! Mumuzi, mumuzi, mumuzi Quero te agradecer Ainda bem que no Batucoma Eu acabei com você Você pode dizer que eu sou teu fã E você é meu É Romeu de Julieta E Julieta de Romeu Eu gravei esse samba no revela E samba é minutinho E também quem gravou surdo Foi meu cumpadre gordinho Eu tô em cima desse palco E não tô à toa Tranquilo de Natal me convidou Para o Batuca da Boa Eu posso dizer que eu não toco São Ponte, não sou cumprido da peste Mas eu vou mandar um abraço Pro povo da Zona Leste E eu tô dizendo Tô dizendo pra você Quem quiser cantar comigo É só fazer Só você tem o meu amor Não tem o que desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim Na ponta da mão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim Tá pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Não tem o que desconfiar de mim É melhor você parar Eu quero ser feliz Energia, 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 energia Energia! Energia, energia, energia 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 Oi meu compadre O Delton tá fingindo É isso aí É isso aí mesmo Você é mesmo? A gente não gosta de ensaiar A gente gosta de improvisar Na cabeça Na cabeça E eu posso dizer Eu posso dizer que a minha avó tem cara feia Mas não é marrenta Quem me levou Para o programa do esqueta Foi Mumuzinho Foi Mumuzinho Você é meu irmão É o irmão de todo mundo no samba Com você eu tenho gratidão Com você eu tenho gratidão E as vezes é o que falta satisfação Gratidão Nesse mês Nesse samba É o que não tem Gratidão 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 é a porta que se abre Pra fechar uma porta É só tem gratidão Na tua vida Por isso que eu ando bem devagar Todo dia eu digo amém Testemunha essa luz E a gente manda energia Pro nosso mestre Alindo Cruz E eu posso te dizer Que eu posso até gazar Se Deus quiser daqui pra frente Alindo Cruz vai melhorar Gratidão Você é muito sério Não dá pra te acompanhar não Eu só vou até a metade Palma da mão, palma da mão, palma Aí, pro meu sonho se concretizar Eu quero ver esse samba um dia no Rio de Janeiro Eu sei que é difícil, pela situação que a gente tá passando O ano inteiro, falta valorizar o samba Falta acreditar, fica o nome do samba no coração do povo Do Brasil inteiro, São Paulo é referência Mas a gente quer o Brasil inteiro A gente quer o Brasil inteiro, sem preconceito Preconceito Então vou dizer agora, ele não comeu angu Eu vi ele em Padre Miguel, quase perto do ferro de Bangu É relembro, parada, minha tia mora lá Vou dizer, se deixar o pagode a cama Eu fico aqui versando até o dia amanhecer Ainda bem que você canta muito e você é chapa quente Eu cheguei deixando acontecer naturalmente E você tá pedindo para o samba Todo mundo sorri, gosto de você cantando Aceita aí, aceita aí Tchau gente Você é maluco Eu vou plantar bananeira Vai tocar na paz Aí, eu vejo o samba valorizando Eu vejo o samba com muitos sambistas Até porque eu cheguei agora Tô sentado Queria sentar na janela, mas não posso Respeito quem chegou primeiro Ei menino, senta lá atrás Ei menino, vai chegar a tua hora Quer sentar na janela Respeito quem chegou lá atrás Respeito quem chegou lá atrás Que faz parte do esquema Testemunha o colar está ali Nosso querido Pela é problema E o gordinho que eu tô dizendo Que ele é um grande bamba Ele fez parte do conjunto nosso samba Respeito do tubato do samba Eu te falo com satisfação A gente não pode esquecer Da madrinha Leci Brandão Eu vou esquecer, eu não vou esquecer Que eu tô na Transcontinental Jorge Aragão, Zeca Pagodinho E Fundo de Quintal Fundo de Quintal Eu te falo na parada Eu não sei versar Eu vou ter que te servir água Quem falou que você não sabia versar Você não tem dente ciso Dá uma salva de pão Mas que ele é bom no improviso Vamos lá Vamos lá Gente Tá acabando Ó Obrigado gente Pelo carinho que vocês recebem Nós cantores do Rio de Janeiro Eu queria fazer esse agradecimento Porque nós Do Rio de Janeiro Nós somos muito bem recebidos por vocês Então eu sou muito grato E dizer Que eu mudei a vida da minha família Com São Paulo De tanto fazer show em São Paulo Eu consegui comprar a casa da minha mãe Fazendo muito show em São Paulo Então Todas as vezes que eu chego na minha mãe Pra tomar um café Com a minha comadre Porque antigamente Ela falava Meu filho Eu queria tomar um suquinho de manhã E eu falava Mamãe Um dia A senhora vai tomar Suco Del Valle Ah Eu sou de juíça Tu sabe disso E aí ela falou Teve um dia que eu cheguei na casa dela Ela com um copão de suco Del Valle Eu falei É isso aí mãe Bebe Porque o sofrimento acabou Sabe por quê? Obrigado gente É porque você é uma estrela E é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Quem cultiva a semente do amor Se é que prende no cigarro Vamos na mão Se não rir de contrato o sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Se é que prende no cigarro Se não rir de contrato o sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não gosta da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer Só faz o teu Pode deixar a marecha Chuva só tem quando tem que molhar Palma da mão Na vida precisa aprender Palma da mão Geral É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Vem essa cabeça Vai gostinho Manda essa tristeza então Basta acreditar Que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar É São Paulo Na palma da mão Quero ouvir Pega essa cabeça Mete o pé E vai na fé Vai tocar na mão A vida precisa ter Basta acreditar Basta acreditar Que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Oba, oba Quem cultiva a semente do amor Segue bem Se não se a Vem com meio dia Vai reprisar tudo isso aqui Vai saber esperar a sua hora Vem cultivar semente do amor E sem saio Segue bem Se a vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes Às vezes a felicidade demora a chegar Chuva Chuva só vem quando tem que molhar Que bonito Guerreiro não foge da luta Não pode correr Vai tocar da boa Ninguém pode atrasar Ninguém pode atrasar Quem nasceu pra vencer Como é que é? É dia de sol Mais um tempo Pode fechar Olha a chuva Agora que é chuva Que tem que molhar É agora que é chuva Palma da mão Palma da mão Palma da mão É Deus Quem é contra a estrela Que tem que brilhar Vem essa cabeça Mete o pé E vai na pé Mata o cara na mão Muita calma Nessa hora Mata a tristeza Um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Meu DVD tá chegando Com chão de pilares Vem essa cabeça Mete o pé E vai na pé Mata a tristeza Mata a tristeza Mata a tristeza Um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Para tudo Palma da mão Vai Pega essa cabeça Muito obrigado, gente Muito obrigado, Mumu Obrigado, Xan Transcontinental Obrigado, galera de São Paulo Pega essa cabeça Pega essa cabeça Essa música é uma homenagem ao povo brasileiro Que tem que acreditar que o novo dia vai ganhar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza Pega essa tristeza Sua hora vai chegar A gente tem que ser feliz As pessoas tiram o nosso direito Os nossos impostos A gente paga caro Mas ninguém pode tirar o direito de ser feliz Ninguém pode falar que você não vai ser feliz Ninguém Então Se você um dia estiver triste Pega uma foto sorrindo Uma foto que você tirou sorrindo E lembra Se vale a pena você ficar triste Por isso que eu gravei essa música Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Vambora! Ei lalaiá Ei lalaiá Meu DVD vai sair dia 26 agora Com participação de Xande Alcione Geral Ei lalaiá Ei lalaiá Vamos pro sereno DVD de samba Vamos cantar Vamos cantar assim ó O dia tava tão lindo O dia tava tão lindo Fiz uma selva sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu Melhor presente e a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã Que pode ficar tarde Depois não vai chorar no bloco da saudade Bate no peito Bate no peito Bate no peito Bate no peito Grita bem alto Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Merecemos sim Eu mereço ser feliz Mais uma vez refrão Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Obrigado São Paulo Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Quem gostou faz barulho Valeu de fila Batucada boa Precisa da amarela Eia Batucada Boa Beast Batucada boa вкус Ei Bobinhos Camarote, camarote maior Salão Tchau Tchau, tchau.